5 dicas para superar o fim de um relacionamento Se liga aí Você pode ficar de frente para o espelho no banheiro se amando E que tal ter um relacionamento cabeça, deitadinho no sofá, assistindo uma televisãozinha, trocando de canal toda hora Ou então se ligando, assistindo o lazinho com você no domingo, com o ursinho abraçadinho E aí, você acabar de brincar debaixo do lençol E para finalizar, a melhor opção de todas Você pode virar padre, celibatário A melhor opção de todas